Olha só que presente incrível da DigiArt, ganhe agora WinX DVD RIP Platino, isso mesmo, basta acessar o link na descrição, basta colocar o seu e-mail Com essa ferramenta você vai conseguir fazer o RIP ou nesse caso converter algum arquivo de evento como casamento, talvez aniversário de 15 anos e outros tipos de arquivos também É só você converter para o formato mais utilizado como por exemplo MP4, também é possível adicionar legenda, fazer pequenos cortes e muito mais Depois é só fazer o RIP ou converter e pronto, acesse o link na descrição e ganhe agora Fala galera, beleza? Você costuma ou já utilizou esse método aqui? Meu nobre, você não tem ideia de onde você está se metendo Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, basta você ver pelo alerta emitido aqui pelo próprio Kaspersky E olha só, se você pesquisar Ratchbouros, você vai entender que se trata de um grupo russo E muita gente, infelizmente, utiliza essa ferramenta aqui ou até o outro que todo mundo já conhece, que nesse caso é o KMS Pico Tanto um quanto o outro, fuja, é o melhor que você pode fazer Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, estou falando, obviamente, de uma ferramenta que muita gente já utilizou para deixar o seu sistema Windows 11, Windows 10, Windows 7, 8, 8.1 legalizado Legalizar até que ponto? Em ponto nenhum No entanto, é claro que existe a licença digital, é claro que existem métodos oficiais para que você consiga ter o seu sistema original Só que muitos técnicos de informática, que às vezes pegam o notebook de um cliente O cliente ali, a pessoa nem sabe, nem sabe, essa é a verdade A pessoa ali nem sabe, ele vai lá e simplesmente coloca isso aqui no PC da pessoa E consequentemente, é exibido até no painel de controle E eu já vi inúmeros detalhes com respeito a essa ferramenta aqui, atrapalhar a conexão de internet e outras coisas também Então, se você utiliza ou já utilizou, o melhor é você vir aqui no seu PC e procurar essa ferramenta Se você é usuário comum, procure ela e se você encontrar, desinstale e remova o mais rápido possível E faça uma verificação de vírus na sua máquina Geralmente, o ícone dele, quando você vai desinstalar, é esse botãozinho que você está vendo aqui Beleza? Só que sendo bem sincero com você Fuja disso aqui, cara Isso aqui é muito perigoso Ainda mais, como eu disse para você Esse grupo aqui, o tal de Hatchboros, é um grupo russo Pelo amor de Deus, foge disso aqui Aqui no canal, eu já mostrei para você, está aparecendo na tela, inclusive agora para você Olha só Quando o seu sistema Windows não tiver devidamente com uma licença digital, por exemplo Você consegue, tá? Deixar o seu sistema original Como? O primeiro passo é você ver a mensagem Você precisa ativar o seu Se tiver aparecendo para você, calma Talvez você tenha uma licença digital vinculada ao seu e-mail Só que muita gente não se atenta a isso Por quê? Justamente porque tem medo de associar o e-mail ao PC Windows Então a primeira coisa que você deve fazer É justamente entrar com uma conta Microsoft no seu PC Windows Por quê? Através dessa conta Microsoft Você vai conseguir verificar juntamente com o seu e-mail Se você tem uma licença ou não Sabia disso? Pois é Pois olha só Aqui eu estou mostrando para você um PC ao qual tinha a mensagem Você precisa ativar o seu, né? O Windows Daí, se você observar aqui, ó Em sistema, ativação do Windows Tem aqui, ó, solução de problema Uma vez que eu já conectei a minha conta Microsoft, tá? Depois vai aparecer um assistente para você Nesse assistente Você simplesmente vai clicar, né? Troquei de hardware recentemente E a partir daí Você vai conseguir identificar Através do seu próprio e-mail Que essa sua conta Ou seja, esse seu e-mail que você associou Tem sim uma licença E você pode reutilizá-la Nesse PC seu atual Só que muita gente prefere utilizar Essas ferramentas aqui Que eu não aconselho a hora nenhuma Olha aqui, ó Reativar o Windows E aparece aqui Várias opções Se eu selecionar Ou seja, marcar Aqui Eu posso utilizar Essa licença Nesse novo PC Tranquilamente Você sabia disso? Inclusive também Tem outro vídeo aqui no canal Mostrando que se você abrir uma guia aqui E pesquisar Conta Microsoft E entrar com seu e-mail E na guia dispositivos Você consegue ver Também se o seu e-mail ali Tem alguma licença Você pode fazer isso A hora que você quiser Outra coisa que você pode fazer Em vez de usar Essas ferramentas É acessar o link Na descrição Ou primeiro comentário fixado E poder participar Da ação Desse computador gamer aqui Ou esse PC Ou 6K Na sua conta E ele vem com uma RTX 4060 Watercool No caso Memória RAM com RG RGB Uma fonte 650W NVME Tudo isso aqui Para você Ou 6K Na sua conta No entanto Você pode participar Dessa outra ação Em parceria com Kabum Ou seja A Kaspers com Kabum Dando aqui 12 mil reais Em vale compras Para você utilizar Diretamente no site Do Kabum Comprando qualquer Antivírus Da Kaspers Que você já tem 50% de desconto Utilize o nosso cupom Utilizou o nosso cupom Você tem mais desconto Ainda Cara Meu nobre Isso aqui é sensacional Você vai ter Repito Mais desconto Ainda Vindo aqui Você vai colocar O nosso cupom Sairo Pronto E você vai ter Mais desconto Ainda Beleza Para o Windows PC Mac iPhone E Android Tá aqui Os prêmios Tudo bonitinho Ou se você Faz parte De uma empresa Tem aqui também O Kaspers Small Office Para empresas Já conta com VPN E muito mais recursos Também com o nosso link Você tem sim 15% de desconto E Utilizando O nosso cupom Você vai ter Mais desconto Ainda Preste atenção O valor real Você está vendo aqui No caso Sem o cupom Mas aqui Você vai ver agora Com o cupom Olha só O valor Que vai ficar Olha isso aqui Você vai ter Um desconto Muito Bom Para você Adquirir O Kaspers Para a sua Empresa Fechou Em resumo Para finalizar O nosso vídeo Aqui Meu nobre Fuja disso Aqui Tá Eu sei que vai ter Vários comentários Aí Ah não Mas eu uso E nunca deu problema Isso aqui Gente Foge Isso aqui Além de dar problema Na sua máquina Eu já Identifiquei Isso E você pode Pesquisar isso No Youtube Também Beleza O melhor É você De forma Alguma Não utilize O melhor É você Não utilizar Isso aqui Tá Porque Além de ser Um grupo Russo Ele vai trazer Algum Problema Algum malware Para a sua Máquina Se você gostou Desse vídeo Meu nobre Compartilhe Comente Dê seu like Então Não utilize De forma Nenhuma O melhor Como eu disse É você Tentar ver Se o seu E-mail Tem alguma Licença Vinculada E daí Utilizar Esse seu E-mail Vai ser Muito melhor Para você Até nosso próximo Vídeo Grupo Ciro Digital E tal